O que é? Entra aí Vamos lá Entra aí Entra aí Entra aí Que de sal Tem de mergulhar Tem de mergulhar Tem de mergulhar Eu estou apanhando Entra aí Entra aí Entra aí Tentrô Tentrô Tent你想 Brico Tentrô É Tentrô 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 Tchau, tchau. . 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